Estamos iniciando mais um Antenados na Geral, hoje dedicado a notícias. Eu quero agradecer a Deus pela sua audiência, sempre, como sempre, desejando toda sorte de bênção sobre a sua casa e a sua família. Hoje, para participar do Antenados Notícias, notícias são as melhores e as mais destacadas notícias da semana, onde abordaremos aqui nesse programa. Para participar, eu convido ele, que é pastor auxiliar de adolescentes no Ministério Apacentar. É advogado pós-graduado em Direito Administrativo e Administração Pública. Pastor Márcio Rosa, seja bem-vindo ao Antenados. Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí, se puder colaborar no possível. E ele também, que é presbítero da Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira, bacharel em teologia e é presidente da União de Adolescentes da Assembleia de Deus em Bangu e de outras congregações também, presbítero Jaziel Aguiar. Meu amigo, seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Pablo, estamos aí mais uma vez e hoje vai pegar fogo isso aqui. Vai. E ele também, que é pastor da Missão Evangélica do Brasil, no bairro de Vilar, Carioca, pastor Rafael Brito. Graças e paz, pastor Pablo e todos que nos veem. Nós esperamos contribuir com esse tema aí, com os temas, notícias que bombaram aí nessa semana e que Deus possa nos elucidar aqui, que possamos ser coerentes com as escrituras e possamos também ajudar a elucidar com respeito aos temas que serão abordados aí. Então vamos lá. Vamos então começar aqui pela primeira notícia da semana que marcou. Eu quero ler um pouquinho da abordagem, que diz assim. O maior youtuber do Brasil, o Whindersson Nures, atribuiu o sucesso a Deus. O Whindersson ficou famoso por causa das suas paródias musicais, que incluem de Adele a Luan Santana. Em postagem nas redes sociais, nessa terça-feira, ele comemorou a conquista do primeiro lugar no YouTube com um longo texto. Não sei no que você acredita, mas, meu amigo, meu amigo, mas eu não cheguei aqui sozinho. E quando me perguntaram, o Whindersson disse, parabéns, tu agora é o maior canal de youtuber do Brasil. Como tu conseguiu isso? Só com uma câmera, sem camisa, sem microfone, sem cenário, só com uma camerazinha? Eu sempre respondo, pergunta para Deus. Escreve ele. Olha aí. Interessante que, eu não sei se vocês já assistiram uma paródia dele, mas ele geralmente é sempre zoando. Não necessariamente ele escracha, ele fala palavrão, pelo menos é que eu vi. Mas ele é bobo, uma coisa boba. Não edifica ninguém a nada, não leva ninguém a lugar nenhum. E o cara bateu o recorde aí de audiência, de visualizações. E hoje está ganhando muito dinheiro com isso. E ele não sabe como que chegou até lá. E ele atribui a Deus esse sucesso. Será que a gente pode atribuir a Deus um sucesso como esse? Que tipo de influência na sociedade esse tipo de agradecimento, esse tipo de abordagem pode ter? O que vocês acham, Presbítero Jaziel? Eu acho que a gente não pode nunca julgar, porque só Deus conhece o coração dele. A gente não sabe em que está baseada a fé do Whindersson. Eu já assisti algumas reportagens sobre ele. Sim, é um humor mais perto do que o que a gente tem hoje. Não é tão ofensivo, não é tão escrachado. É um humor mesmo, mais inocente. Então, a gente não tem como julgar a fé do Whindersson. Mas a verdade é que hoje é um pouco moda isso, né? Acaba uma partida de futebol, todos os jogadores que vão dar entrevista, eles fazem as congratulações deles sempre lembrando de Deus. Graças a Deus, o famoso graças a Deus, os humilhados serão exaltados, citam o texto da Bíblia. Isso virou um modismo, né? Claro que a gente sabe que alguns deles têm vida com Deus mesmo, né? E estão atribuindo o sucesso no seu trabalho de uma forma sincera. Mas nem todos. Virou um modismo, né? Virou um evangeliqueza que a gente está falando aqui, que é a gíria evangélica. Está na boca do povo, né? Eu até estava falando sobre isso no intervalo que eu pego onda e aí, de repente, o cara doidão lá, o maconheirazão lá, o mar melhorou. Aí eles, obrigado, Senhor, é como se Jesus fosse o Senhor da vida dele, como o Jaziel está falando aqui, às vezes virou uma força de expressão. Mas vocês acham que no mundo secular isso pode ter algum tipo de efeito, de eficácia, ou de eficiência em conversão para alguém? Bom, uma coisa na resposta dele está certa, que Deus tem resposta para tudo. Tem as respostas. As respostas vêm de Deus. Nem sempre ele responde tudo, às vezes ele fica quieto. Mas que as respostas vêm dele. Agora, com relação a isso que Deus está o abençoando, eu tenho minhas dúvidas. Até por não conhecê-lo particularmente, não ter, sabe, o que o prebítero acabou de dizer. Eu não sei qual a intenção do coração dele, qual a motivação dele, qual é a postura dele diária, o dia a dia dele. Então, isso pode influenciar. É porque já pensou, né, pastor Rafael, a pessoa, agradeço a Deus, então vou buscar esse Deus aí, porque eu quero chegar onde esse cara chegou. Aí, de repente, o cara vai... De alguma forma, a gente acaba caminhando dentro de um contexto na sociedade. Nós vivemos num país em que ele é cristianizado. De alguma maneira, o Brasil é um país cristianizado. O catolicismo se orgulha de dizer que o Brasil é o maior país católico do mundo. E, segundo os dados, o Brasil é o país que tem o maior número de cristãos no mundo. E, de alguma forma, as pessoas acabam, sim, atribuindo a Deus o sucesso da sua vida. Isso não significa que foi Deus diretamente quem o deu. Embora as Escrituras digam, em João capítulo 1, no versículo 27, salvo engano, que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Mas, ainda assim, nós precisamos ter os nossos pés bem postos atrás, porque se Deus deu, tem um propósito. Primeiro propósito é revelar o Cristo. Porque o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado no texto, é para que o Cristo também seja propagado. Segundo, é que se Deus deu, Deus também tem que receber toda a glória naquilo ali. Então, aquilo não pode ser apenas um programa utilitarista, um programa de momento, ou uma forma, simplesmente, da pessoa tirar um lucro. Ainda que a gente, como o presbítero Jaziel bem comentou aqui, nós não sabemos a crença dele, nós não sabemos se ele professa a fé cristã, seja evangélica ou católica. Nós não sabemos nada, absolutamente nada dele. O que sabemos é que ele se tornou o maior youtuber do Brasil. E toda a dádiva, né, e Dom Perfeito vem do Pai das Luzes. Então, o talento, o talento, sem dúvida alguma, veio de Deus. O talento é de Deus. Essa é a questão. Pode ter distinção entre o sucesso que o youtuber, ele está tendo aí, e o talento que veio de Deus. Sem dúvida alguma, o talento veio de Deus. Porque, de fato, toda a boa dádiva, todo o Dom Perfeito vem descendo do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Pode ter sido apenas uma forma humilde dele se expressar, né, dele comunicar para os fãs dele o seguinte, ó, eu não merecia tanto, né... Não imaginei chegar a isso. Não imaginei, exatamente. Foi Deus. Eu, conversando com um amigo meu que trabalha com música, ele me falou uma vez, ele falou, Gesiel, você pode cantar muito, você pode cantar demais e não ter condições nenhuma de investir na sua carreira e não dá certo. Ou você pode ter toda a grana do mundo para investir e também não dá certo, porque um fator é determinante. Deus, eu não esqueço disso que ele falou, dentro da música existe um fator determinante, Deus. Se Deus quiser, vai acontecer, você vai acontecer. Se não quiser, não adianta, não vai acontecer. Você pode ter grana, você pode ter relacionamento com as gravadoras, mas você não vai acontecer. Então, de repente, foi essa forma que ele encontrou de se expressar assim, olha, tudo bem, eu sou engraçado, mas se não tivesse Deus... E isso até as pessoas que não são adeptas a nenhuma religião acabam concordando com isso, que aconteceu algo sobrenatural para acontecer o que aconteceu com esse rapaz. Se a questão é crer em Deus, até o diabo crer. Então, a gente não sabe quem é quem. Hoje, a gente vive em meio a um cristão nominal, os nominalistas, que tem uma religião só por ter, mas não por experimentar de fato. Então, a gente precisa muito... Num caso como esse, eu não sei qual é... A gente não sabe expressar qual é a consequência no mundo secular, mas acredito que... Devemos ter o cuidado de não colocarmos tudo na conta de Deus. Porque, às vezes, não é... Uma vez que... E se ele falia? Foi o diabo? É uma questão de não colocarmos tudo na conta de Deus, uma vez que, muitas vezes, o que está sendo propagado ali, o que está sendo falado ali, não tem associação nenhuma com Deus. Não digo de forma religiosa, propriamente dito. Estou falando como uma questão que não edifica, não traz nenhum valor para o ser humano, não agrega nenhum valor, não traz nenhuma relevância para a sociedade. É apenas uma diversão, é apenas um... E nem nenhuma paródia cristã. Eu não vi o programa, os youtubers deles aí, os vídeos dele. Mas, às vezes, não estou falando simplesmente dele, mas de tantos outros. Muitas vezes, nós podemos atribuir a Deus aquilo que não procede de Deus. Agostinho tem uma frase que é interessante. É que chegaria o dia em que as pessoas atribuiriam a Deus aquilo que Deus jamais pensou. É forte, hein? Então, mesma coisa, Agostinho vai dizer. Que haveria um pecado. Você diria tempo em que o homem pecaria de tal forma que o diabo diria Deus, esse pecado ele cometeu sem mim. E será que isso não pode também ser uma forma de falar o nome de Deus em vão? Indo um pouquinho mais longe, entrando na teologia. Porque o que é falar o nome de Deus em vão? É o cara atribuir a Deus, falar de Deus, sem viver o que ele prega. E, às vezes, o pessoal acha que falar o nome de Deus em vão é só jogar a palavra a Deus do lado de fora, banalmente. Mas falar o nome de Deus em vão é você falar e não viver. Você está falando em vão porque você não vive, você não concretiza. Então, assim, você dizer que é de Deus sem viver também pode se tornar um pecado de falar o nome de Deus em vão, né, pastor Márcio? Que isso é muito sério também, né? A gente, às vezes, banaliza o nome de Deus como... É, só porque eu falei de Deus eu sou de Deus? Só porque eu falei de Jesus eu sou de Cristo? Não necessariamente. Aí que, às vezes, vem aquela heresia, né? O cara levanta a mão e aceita Jesus e acha que aquilo já é suficiente para a salvação dele. Se ele não tiver uma vida que confirma aquela confissão, que evidencia de que o que ele confessou foi verdade, aí pode ser apenas uma palavra verbalizada fraca, frágil, né? A gente vai precisar para um rápido break, mas eu já passo para o pastor Márcio para falar sobre isso também. Você que está aí, iremos para um breve intervalo, mas voltaremos já, já. Estamos de volta ao Antenados na Geral, segundo bloco. Lembrando que você que ama, que participa, que nos assiste diariamente, participe da nossa programação enviando perguntas, enviando sugestões, enviando temas. E até mesmo você pode baixar no teu aplicativo Boas Novas. A telinha da Boas Novas pode caminhar com você aonde você for. Basta você baixar o nosso aplicativo. Então grave um videozinho no WhatsApp, mande uma pergunta, porque eu vou passar aqui para você. Nós queremos esclarecer todas as suas dúvidas. Finalizamos o primeiro bloco, mas eu acabei cortando aqui o pastor Márcio. A gente estava falando sobre o confessar o nome de Deus em vão. Falar de Deus, mas não viver. O que você acha, pastor Márcio? Será que a gente está vivendo muito isso nos dias de hoje? Pegando esse link. É claro que a gente não pode julgar o coração desse youtuber, mas você acha que isso se propagou? Porque você vê, nas Olimpíadas a gente viu aí muita gente levantando o dedo, glória a Deus, dizendo que Deus que deu a vitória, né? Até mesmo no MMA, você vê nas lutas de MMA, direto, né? O cara ganhou, sangrou o cara, o cara está todo quebrado, arrebantado lá, desmaiado. E o outro, aleluia, glória a Deus, Deus me abençoou. O ser humano, ele tem a sede do transcendente, né? Do algo que vai além, do sobrenatural, daquilo que ele não consegue enxergar e ver. Então, assim, ele atribui essas vitórias, esses momentos. Isso é até o Antigo Testamento também. É, atribui isso, sim. Eu, assim, vai de cada um. Vai a questão de cada um. Você saber a vida da pessoa. Às vezes, a pessoa está num processo ali de crescimento, de experiência com Deus, de um momento que ela está, ela com Deus está crescendo ali espiritualmente. Cada caso é um caso. Agora, o que está sendo em vão, realmente, o nome do Senhor está sendo, assim, lançado em vão, tem bastante. Eu acho que é um dos maiores pecados do Brasil, esse, né? Da Igreja Brasileira. Confessar e não viver. Como a gente está falando aqui, que existem essas 40 milhões de evangélicos. Qual é a porcentagem que é de verdade? Que nasceu de novo? Passar na peneira. Passar na peneira. É, tinha um amigo que tinha uma gravadora. Na verdade, ele tinha uma empresa que gravava CD e DVD piratas. E ele veio para o Evangelho. Depois de um tempo, aquilo já não fazia bem para ele. Antes, certamente, ele dizia, pô, Deus tem me abençoado. Mas quando ele veio para o Evangelho, que o Evangelho penetrou a alma dele, ele percebeu que aquilo não era bênção. Antes de conhecer Deus, ele atribuía a Deus ter me exaltado. Ele tinha uma renda muito boa, tirava um lucro muito bom. Quando conheceu o Evangelho, várias vezes eu encontrei ele em conflito, pensando em conversar com o sócio dele para poder abrir mão. Até que ele abriu mão, passou a viver com bem menos, mas viveu com paz na sua consciência, no seu coração. E passou realmente agora. O pouco com Deus é muito. É porque a prosperidade bíblica é diferente da prosperidade bíblica. A prosperidade bíblica tem muito a ver com o contentamento, com você administrar o que você tem, dependendo da quantidade. Vamos para uma próxima notícia da semana, que essa é bombástica. Apesar de ser uma notícia que não é tão nova assim, já tem ao longo dos anos arrastado e penetrado pelas beiradas da igreja e chegado até as lideranças. Mas diz assim, a igreja presbiteriana aprova mudança estatutária que permite o casamento gay. A igreja presbiteriana nos Estados Unidos passou a reconhecer a união entre duas pessoas do mesmo sexo, como casamento entre os seus membros e denominação. Olha só que caso sério, hein? Que tem aproximadamente 12 milhões de fiéis. Apenas nos Estados Unidos anunciou a mudança no texto de sua Constituição após a maioria dos 171 órgãos regionais terem se manifestado a favor do casamento gay. A notícia tem gerado um debate protagonizado por aqueles que defendem a ideia como forma de legalizar o que já acontece na realidade. Contra os que apontam a Bíblia como razão para continuar reprovando a homossexualidade. Vamos então tratar sobre esse assunto. O que vocês acham? Eu já sei já a resposta dos irmãos. É claro que está totalmente reprovada. Mas onde é que esse pastor, essa liderança, essa denominação com mais de 2 milhões de fiéis, encontrou base bíblica para defender uma coisa como essa? Você acha que... Será que a gente vai cair numa tentação como essa? Eu espero que não. E vou defender até a morte o direito de que casamento é homem e mulher, macho e fêmea. É bíblico, né? Agora, que tipo de consequência, Jaziel? O Evangelho vai receber de uma informação como essa. É claro que vai aumentar o número de pessoas, porque vai vir muito gay. Nós não temos nada contra o ser humano, mas contra a prática, porque não é bíblica. É contra nossos princípios. Mas o que você acha? Que tipo de consequência vai gerar para o nosso meio protestante? E o pior é que o brasileiro tem mania de imitar o americano, né? É, tu vê que aqui na barra é a estátua da liberdade que é o sino do shopping. Ali no New York, né? Esse que é o problema. Eu ouvi uma vez, estava no carro, estava ouvindo a rádio, isso tem muitos anos. Eu nem me lembro quem falou isso, mas dizendo que três instituições no Brasil ainda seguravam a moralidade do país. Uma, as Forças Armadas, outra, a Igreja Protestante e a terceira, a Igreja Católica. Então, o maior medo, né? Eu acredito que em todo o país seja assim, porque as igrejas são cópias uma das outras, né? De país para país. As Forças Armadas também, nenhuma delas são liberais, muito pelo contrário, uma é mais radical do que a outra. Então, acredito que nos Estados Unidos também não seja diferente. E o medo é esse. Se um desses pilares já começou a ruir, né? A gente pode entrar aí numa catástrofe anunciada. Agora, eu atribuo... Você perguntou de onde ele tirou. Para que se tenha aprovado a mudança nesse estatuto, eu só vejo uma explicação. Muitas pessoas dentro dessa comunidade, dentro dessa igreja, né? Sendo adeptas do homossexualismo ou tendo parentes que são, né? Então, é a oportunidade, de repente, que esse cristão viu de um ente querido ser aceito também, né? Não ser aceito, mas que o casamento dele seja aceito. Como você bem falou, a gente não rejeita os homossexuais, né? Muito pelo contrário. Agora, não podemos concordar com a prática porque é antibíblica. Então, se é antibíblica, a Bíblia é uma só, né? Essa pergunta aí é um pouco difícil de descobrir. Qual foi a base bíblica que ele encontrou? Onde que eles encontraram isso? Porque aqui no Brasil, as que concordam com isso, eles não encontraram base bíblica. Eles mudaram a Bíblia. Eles mudaram algum texto. Isso é claro. Eu acho que nem o Marcião, vocês lembram do pai da igreja, Marcião, que quase destruiu o cristianismo na época. Ele foi misturando os versículos para, segundo a conveniência dele, ali no século III. É verdade, realmente. Realmente, a gente não concorda com a questão do casamento. Mas é algo que a gente deve ter um pouco de atenção a tentar para o seguinte. Os direitos que essas pessoas têm na união delas. Como advogado, eu não sou contra a pessoa com relação aos direitos de uma união estável. Eu não sou contra. Uma pessoa convive com a outra há tantos anos, 30 anos, 20 anos juntos. Constitui um patrimônio ali naquilo. Eu tenho como um direito da pessoa falecer uma. A outra tem direito a uma pensão, como um casal tem. Um direito do cidadão. Um direito do cidadão. Isso a gente não pode deixar de respeitar. Não significa que a gente está apoiando o casamento. A gente diz muito assim, não, a gente respeita. Mas aí, quando trata de direitos de um ou outro, não, eles não podem, não. Isso aí não existe, mas não é bem assim. Eu concordo com essas questões. É um cidadão como qualquer outro. Ele deve ser respeitado. Agora, com relação ao casamento, se mostrar na Bíblia aí... É de crer. Se mostrar, eu creio. É bom que se diga que a igreja presbiteriana dos Estados Unidos não está diretamente ligada à igreja presbiteriana no Brasil. É uma denominação particular, bem independente mesmo. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós temos ali na Bíblia Sagrada o padrão. Deus criou homem e mulher. O homem para a mulher, a mulher para o homem. Casamento vem... Aí, a própria palavra casamento traz a noção de acasalar, no sentido de procriação. E o homem com o homem não procria, a mulher com a mulher também não procria. E nós temos toda essa questão por detrás. Mas, como foi dito aqui pelo pastor Márcio, o direito assistido pela própria lei de uma união estável, isso é uma questão deles. Agora, casamento religioso dentro da igreja já é uma outra questão. O estatuto da igreja, ela deve primar pelos preceitos das Escrituras Sagradas, o que a Bíblia ensina. E o que a Bíblia ensina está muito claro. O casamento entre homem e mulher. Isso é muito claro. E agora tem um aspecto também de que não apenas a igreja presbiteriana aceitou... Vou apimentar um pouquinho aqui. Aceitou a questão do casamento gay. Tem pastores, no caso, na igreja da Inglaterra, na própria igreja anglicana, bispos que declaradamente homossexual e que continuam exercendo sacerdócio. Então, essa é uma realidade que tem se tornado comum no nosso meio. No Brasil, nós temos a igreja chamada Igreja Contemporânea, onde os pastores lá lançaram há pouco tempo, pelo menos recebi essa notícia, de que lançaram a Bíblia, a Bíblia gay, chamada Graça sobre Graça. E, certamente, tiraram ou reinterpretaram os textos bíblicos que dizem lá claramente que Deus abomina, tem a prática homossexual como algo abominável. Deus destruiu uma cidade. Nós não podemos esquecer que Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra em razão de toda aquela prática que existia lá. E, muitas vezes, nós, porque pensamos diferente, somos taxados de homofóbico. A resposta também é um pouco delicada. Por exemplo, eu lembrei aqui agora de uma juíza de paz que ela teve que fazer o casamento de homossexual, cristã. E ela, e agora? Eu não concordo. Como é que eu vou ter que assinar por isso? É o trabalho dela, é a função dela. Ela estudou para aquilo, só que aprovou a lei. E aí, ela naquela culpa, e agora? Se eu não concordo, eu vou estar aprovando? Deus vai me cobrar? Não sei o que, aquela coisa toda. Aí, teve um pastor que disse para ela o seguinte, que aliviou o fardo dela. Ela disse o seguinte, olha, você está casando em nome do Estado. Você não está casando em nome de Deus. Você não está fazendo um casamento religioso. O Estado permite, você está fazendo a sua função como funcionária do Estado, casar. Então, você está isento dessa culpa. Você não está aprovando. Você está fazendo a sua função. Não, porque vai chegar o momento que o religioso vai ser obrigado. E aí? Como é que vai ser a nossa posição? Vai ser preso? Vai sofrer as consequências? Acho que a gente vai ter que sofrer as consequências para não abrir mão dos nossos princípios, né? Um pastor na Escócia, se não me falha a memória, acho que um pastor escocês, Ele foi preso porque pregou o Evangelho falando que Deus denuncia a prática homossexual, a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. Ele não apenas usou o Antigo Testamento, mas usou também os textos do Novo Testamento e foi denunciado. Qualquer um de nós hoje estamos sujeitos a sermos denunciados. Agora, a questão é, vamos ficar com quem? Com as escrituras. Me mandaram um vídeo, não sei se é na Escócia, mas tem uma igreja lá na Europa que já é cultural. O pastor batendo nos membros. Dá tapa na cara do membro. Aí ele, no púlpito lá, falando, dando palestra para a igreja, falando dos caras homossexual lá, que se uniram e tal. Aí ele falando lá, olha, a igreja, eu peguei, eu dei tanto soco na cara de Deus. Mas ele fazendo gestos, eu peguei, dei tanto soco, espanquei. Eu falei, meu Deus. É preciso ouvir a moda aqui, não é? Deus me livre. O que é claro, Pablo, é que a gente precisa se modificar. A gente nunca vai rasgar as escrituras. Entender esse fenômeno. É, nunca vai rasgar. Você falou bem, é um fenômeno. Isso é um fenômeno. Nunca foi tão forte. Eu me recordo, por exemplo, você tem a mesma idade que eu. Lembra da sua época? Era primário naquela época, não é? No primário, lembra da sua turma lá da quarta série? Tenta visualizar quantos garotos afeminados tinham. Se tinham. É, não lembra, não lembro. Eu também não me lembro. Nas minhas turmas de primário, de ginásio, nenhum. Hoje você entra numa turma de escola, é praticamente meio a meio, se já não estiverem passando. É a curiosidade que os adolescentes têm, principalmente. Exatamente. Então, é um fenômeno. Indiscutivelmente, é um fenômeno. E nós precisamos estar preparados para lidar com eles. Eu acho que a gente acordou tarde para esse fenômeno. Eu, numa aula de seminário, de seminário, um pastor lecionando, não, não, mas ele lecionando a aula, ele falou que na igreja dele, tem, a igreja tradicional, tinha lá a eleição para líder de jovens. E entrou há um tempo lá, uma menina, e a garota era muito bem relacionada, ela se relacionava bem com os jovens, ela era muito querida pelos pais dos jovens, e aí ela resolveu se candidatar para ser líder naquele ano. E ganhou a eleição. Quando ela foi ser empossada, não sei se é essa a palavra, ela entrou no gabinete do pastor para ter uma conversa com ele. E falou, olha, pastor, antes do senhor me empossar, eu preciso te apresentar algumas coisas. E apresentou o documento, documento de homem. Não era uma menina, era um menino. E aí ele falou que ele ficou muito desconcertado e pediu para não aguardar, vamos esperar, não vamos fazer e tal. E aí, na aula, ele falou, deu prosseguimento, né? Aí eu falei, tá, pastor, mas volta aí, eu quero saber qual foi o final da história, né? O que aconteceu? Não, graças a Deus, ela saiu de lá. Eu falei, ué, mas graças a Deus, ela saiu de lá? Ela é uma alma, como todas as outras da igreja. Então, não existe isso, graças a Deus. Ele, claramente, não estava preparado para lidar. Será que ela foi para outra igreja mesmo? Ou foi para o mundo, né? Então, eu tenho ouvido o meu pastor-presidente falar nesse assunto, né? E dizer como a gente tem que se comportar quando receber. E fico feliz demais, porque até hoje eu não tinha tido nenhum preparo. E eu falo, pastor, que bênção o senhor está falando isso num culto de domingo, num culto público, né? Para que fique claro, não só para os membros, mas para os que nos visitam, como nós recebemos essas pessoas aqui da melhor maneira possível. Lógico, temos os nossos preceitos e eles têm que ser respeitados. Boa, a gente vai precisar para um rápido intervalo, mas é muito interessante o que você está falando. Porque, às vezes, tem esse preconceito natural. Às vezes, o cara não fala nada, mas já está com um olhar preconceituoso. E eles percebem. A falta do preparo é muito grande, né? A gente precisa muito se preparar para lidar com esse fenômeno. E você que está aí, do outro lado da telinha, das boas novas, não saia, porque voltaremos já, já. Olha nós aí de volta, o Antenados na Geral, notícias. Lembrando que você pode sempre participar, é claro. O nosso maior prazer é que você participe, que você envie mensagens, textos, vídeos pelo WhatsApp. Então, a gente estava falando aqui, até terminei a palavra aqui com o presbítero Jaziel, sobre a falta de preparo para lidar com esse público. Agora, num caso, não sei se alguém aqui tem amigos gays. Tem vários. Tem vários, né? Eu tenho bastante também. E amigos mesmo, amigos de verdade. Porque são seres humanos, né? São vidas. Então, não é porque o cara tem uma fraqueza nessa área que eu vou ter que me afastar dele. Mas, assim, no caso de um amigo desse, se casa e te chama para o casamento. Tem que ir, ué. Tem que ir. Será que... Mas, assim, é até complicado, é difícil, né? Complicado. Porque, por exemplo, ele vai falar lá, o pastor, o padre, o que quer que seja. Pastor não, né? Pô, pastor casar um cara aí também é demais. Aí seria da presbiteriana dos Estados Unidos. Então, assim, aí o celebrante vai estar lá. Ah, alguém aqui que não concorda, porque tem essa parte, né? Alguém aqui que não concorda, levante as mãos. Aí você vai estar ali naquele casamento. Será que vai levantar a mão? E o gay significa feliz, né? E o casamento é uma celebração de felicidade. Será que ir num casamento como esse, eu estaria sendo conivente? Como é que seria para, de repente, ter alguém aqui do outro lado, sentado ali, que tem amigos gays, como a gente tem. E, de repente, foi convidado para um casamento, mas ele é cristão. Um parente, um parente. E aí, vou ou não vou? Devo ir ou não devo ir? Devo lá apoiar, parabéns. Deus abençoe vocês, essa relação. Ou, como é que deve ser a relação de um ser humano que é convidado para um casamento gay, sendo cristão? Olha aí. Eu acho que uma vez que fique claro para esse casal que você é contra, você não compactua com aquilo ali, ir à cerimônia é uma questão de educação, é uma questão de dizer, acima de tudo, das nossas diferenças de ideologias, eu te amo como um irmão, como um ser humano, e eu estou aqui. Eu conheço gente que passou por esse problema. É, né, quer construir... Sim, uma amiga muito próxima passou por isso, porque a amiga dela era casada, ela foi no casamento. Ela era casada. No primeiro casamento. No primeiro casamento. Ela se separou e depois casou com a outra mulher e convidou. E aí, se essa minha amiga não fosse ao casamento, ela ia dizer, ó, então você deixou de ser minha amiga, porque eu agora estou casando com uma pessoa do mesmo sexo. Isso que ela ia entender. Porque eu acho o seguinte, Paulo, é muito mais fácil a gente manter a nossa convicção, né, e saber disso, ter essa certeza, do que a pessoa que te convidou entender que você gosta dela, que você a ama, mas você não quer ir numa cerimônia onde ela está se confraternizando, onde ela está comemorando a felicidade dela. Ela não vai entender. Não adianta que ela não vá entender. Na cabeça dela, você é um meio amigo. É um meio amigo. Exatamente. Então, eu acho que é uma questão de inteligência. Você ir cumprimentar agora. Deixar sempre claro. Comer o docinho também. Comer, claro. Mas deixar sempre claro. Os meus amigos gays sabem muito bem disso. Você é meu amigo. Você pode trabalhar comigo. Eu encontro, tem um amigo que eu encontro na rua, né, e ele me cumprimenta com um beijo na face. Não tem problema nenhum. Ele me respeita. Sabe que você não concorda? Sim, é amigo da minha esposa. É um cara super competente, super profissional. Me respeita demais. Respeita a minha esposa. Por quê? Porque se eu tenho irmãos, eu tenho pastores que eu tenho um enorme respeito, que eu cumprimento com um beijo na face, uma forma de mostrar um carinho, de mostrar um respeito por eles, por que eu não vou fazer por eles seu respeito também, entendeu? Então, eu acho que é a melhor forma que você tem de mostrar o amor. E a tua relação com Deus, né? Continua. É, eu penso que dentro desse contexto aí também... Porque é difícil, né? Vai assim, nem todo mundo tem essa decisão, né? É, às vezes a gente fica preso, ô Pablo, ao que vão pensar de nós. Que vão pensar, se eu for no casamento de uma pessoa que está se unindo com a outra, ou formando uma dupla. Uma dupla. Com a pessoa do mesmo sexo. O que vão pensar de mim? E a gente fica muitas vezes preso ao que vão pensar de nós, do que propriamente estar lá para dizer para a pessoa, apesar de não concordar, como foi bem dito aqui pelo presbítero Jaziel, dizer o seguinte, olha, embora eu não concorde, mas eu te amo. Estou aqui para poder dizer para você e mostrar para você que eu te amo, que estou aqui para te parabenizar. É meio complicado, é um conflito muito grande. É um conflito muito grande. É uma coisa muito complicada. Porque assim, a gente faz essa pergunta, a gente vai num casamento gay. Eu nunca fui. Mas a gente não faz a pergunta para a gente mesmo, no sentido assim, você vai num casamento em que tu sabe que teu amigo, um amigo que você teve, sabe que ele tem um amante, várias amantes e está casando lá com a menina. Você vai, com certeza que você vai. Às vezes, o próprio, por respeito, nem convida a gente, porque sabe, tem isso também. Eu não vou convidar não, porque ele não concorda. Ele não vai. Porque a gente está tratando do pecado. Então, o pecado, são pecados. E assim, já existe... Um adulto, tu vai num casal de homossexual, mas e o camarada que está lá, que você sabe que... Exatamente. Que não tem uma vida... Porque, Marcio, já existe, e isso é claro, existe uma revolta enorme da comunidade gay para com os evangélicos. Isso fica claro. Existe um... Me parece que um desejo de começar uma guerra. Existe um desejo de guerrear. Eu vivi essa experiência com um amigo de faculdade. Fiz faculdade bem tarde, então a minha esposa fez junto comigo. E tinha um rapaz que era homossexual, a gente sabia, embora ele não assumisse, mas a gente sabia. E ele sentava junto com a gente. A gente tinha o nosso grupo ali, que sempre tem nas salas de aula. A gente saía depois da faculdade para comer um lanche junto. A gente viajava juntos. Eu ia para uma casa de praia de um deles. Ia todo mundo junto. Ele ia, ele sentava, era o melhor amigo da minha esposa na faculdade. E aí, no Facebook, ele começou a lançar umas indiretas, principalmente em relação ao Pastor Silas. Enquanto, às vezes, eu defendia alguns pontos de vista, ele ia lá e criticava. E ele começou a entrar em conflito comigo. E aí eu saí fora da discussão. Não era a minha intenção essa. Mas eu deixei claro para ele o seguinte, falei, olha, fico triste com essa imagem que você tem. Fico triste com essa forma de você agir, esse desejo de buscar o embate. Porque você teve a oportunidade, diferente de outros, você teve a oportunidade de conviver durante quatro anos com um assembleiano, desde de berço. Peguei as fases mais rígidas da Assembleia de Deus. Filho de um cara humilde também, nem tão mente aberta assim, representante do Ministério da Assembleia de Deus, que me criou. Você teve essa oportunidade de conviver e você nunca foi menosprezado. Você nunca recebeu, da minha parte, nenhuma atitude de preconceito. Eu nunca agi com você de uma forma diferente em relação a outros colegas da turma. Então, você não tem uma vírgula para falar que eu sou preconceituoso. E tem um aspecto aí, talvez, essa autoafirmação da comunidade gay, dar-se também, muitas vezes, pela agressão que sofreu. Muitas vezes, eu já vi, eu já vi, eu já vi pessoas que se dizem evangélicas de tratar pessoas homossexuais. Mas é onde eu queria chegar, Rafael. Justamente por eu ter essa convicção de que eu nunca tratei de forma diferente o gay. Você, nesse caso... É que eu não quero deixar, né? Eu não quero perder essa invencibilidade. Porque senão ele vai falar, não, mas você não foi no casamento. É, você, nesse caso, foi uma exceção no contexto de vida dele. Se a gente for observar, em contexto de... Não estou defendendo aqui a causa gay, não, hein? Amém. Não sou casado, mas senão... Mas, muitas vezes, eu já vi gays, tem um rapaz lá próximo da minha casa que eu faço questão, minha esposa, quando me vê, faz questão de atravessar, conversarmos com ele. Eu abraço, cresceu comigo, estudou comigo, eu abraço, trato ele de forma normal e o camarada chegou e falou pra mim, Rafael, você... isso não te prejudica não? Me prejudica o quê? Falar com você? Você é um ser humano. Jesus falava com os publicanos, pecadores. Agora, tu acha que no tempo de Jesus não tinha gay? Claro. Ah, a gaysaria estava lá, solta, meu irmão. Só que Jesus, como é que Jesus tratava os gays? Alguns teólogos afirmam que o próprio Daniel era eunuco, né? Assim, você sabe que naquela época sempre existiu também pessoas que não... Assim como hoje, isso não é novidade, né? Hoje está mais destacado, o povo saiu do armário, mas sempre existiu. Não era que Daniel era gay, mas o teólogo afirmou que ele era assexuado, tipo... Naquela época tinha muitos que não tinham atrações, né? Muitas vezes nós queremos trazer a solução para o problema gay de outra pessoa e Jesus em nenhum momento trouxe a solução. Ele é a solução e em nenhum momento ele apresentou uma fórmula. Sendo ele a solução, em nenhum momento ele apresentou uma fórmula. Cinco passos para deixar de ser gay. Ele não apresentou a fórmula. Tem cinco... Tem mais de... Tem passo para vencer a tentação. Exatamente. Seja ela qual for, de qual fim. Esse é o ponto. Vencer a tentação. Lidar com a realidade. Eu ia falar... Eu ia entrar numa notícia ainda nesse bloco, mas não deu tempo. Nós vamos precisar para mais um intervalo. Mas você que está aí, ainda tem mais um bloquinho, viu? Não desligue sua TV. Só dá tempo de você pegar um suco de laranja. Se você gostar, é claro. E nós voltaremos para o quarto e último bloco. Antenados, volta já. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Quero adorar... Estamos de volta. O último bloco do Antenados, na geral, notícias na telinha das boas novas. Vamos, então, para a última notícia de hoje, que também é escandalosa. Esse Antenados também é escandaloso com as notícias da semana, né? Eu sei que as notícias que têm vindo por aí são pesadas mesmo. Então, vamos tratar delas aqui também. Olha só. Essa outra notícia também fala de uma igreja nos Estados Unidos, que diz assim. A igreja nos Estados Unidos convida moradores para participar de um striptease para Jesus. Existe isso na Bíblia? A minha também não tem, não. Uma igreja no Texas adotou uma estratégia ousada para atrair pessoas para suas celebrações. A congregação espalhou cartazes pelas ruas, convidando os moradores a participar de um striptease para Jesus. Despertando a curiosidade das pessoas, o pastor Pat Williams baseou sua criatividade nas passagens bíblicas de Hebreus 12, 1, que diz Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. O líder religioso disse ainda que a ideia é fazer um striptease de todo o peso que carregamos ou que nos torna reféns, pois a maioria das pessoas nem sequer sabe que estão presas a isso. Olha só. Desde quando uma roupa nos deixa refém de alguma coisa? Até porque cada um tem o seu gosto. Se o cara quer usar roupa lá em cima, terno, gravata, paletó, toga, não é peso nenhum. Só seria peso se a pessoa me impor. Você tem que usar toga e terno para ser salvo. Aí seria um peso, mas mesmo assim não seria motivo de eu sair para a rua fazendo um protesto, tirar minha roupa para poder mostrar para o povo que eu sou livre dos meus pecados. O que você acha? Ele inverteu o lance que aconteceu com o Adão, né? Ele inverteu a Bíblia, né? É, ele inverteu o lance. Adão estava nu e Deus o induziu a se cobrir. Agora ele faz o contrário. É, isso é muito simples, né? Da gente entender. É a necessidade de inflar a igreja, né? Hoje, infelizmente... Não cresce, enche. Exatamente, infelizmente muitos pastores não estão preocupados com a saúde espiritual da igreja, dos seus poucos membros. Eu conheço um pastor do Ministério Tabernáculo em Minas Gerais, uma igreja que tem congregações filiais no mundo inteiro, um ministério enorme. E ele me falou uma coisa que eu guardo até hoje. Ele falou assim, pastor Manuel, pastor dos meus pais, ele falou assim, Gesiel, a minha igreja, a nossa igreja lá cresce porque Deus quer, porque as pessoas estão vindo. Mas nunca foi a minha intenção. A minha intenção é preparar as ovelhas para irem morar no céu. Ele é um pastor jubilado já, né? Para ele falar assim, a gente só pode... Já dá para perceber que ele não é pastor de hoje. Ele falou, a minha intenção é preparar cidadãos para o céu. Pode ser meia dúzia, pode ser dez, dois. Essa é a minha intenção. Agora, se vem cem, se vem mil, isso é com Deus, né? Mas infelizmente, infelizmente, a maioria não pensa assim. A maioria pensa que eu comecei o ministério hoje, o meu ministério tem que crescer mais do que o do pastor fulano, para eu mostrar que a nossa igreja cresce, que ela é a mais correta, ela é a mais próspera. E aí a gente vê esses absurdos, né? O cara lança uma moda. Eu já vi uma vez e fiquei preocupadíssimo, porque isso foi na minha região. Participando de um culto, tinha uma hora da coreografia das meninas. Aí as meninas subiram lá no palco, fizeram, no púlpito fizeram a coreografia, né? E aí depois o pastor pegou o microfone e falou, é, estão vendo? Cada uma é mais linda do que a outra. As meninas mais bonitas da região estão aqui. Aí falou o nome da igreja. Então, ó, você está dando mole. Quer arrumar uma namorada bonita? Vem para a nossa igreja. Eu falei misericórdia. E o pastor cobiçando as irmãs. O pastor está vendendo as ovelhas, está usando como atrativo, né? Mas ele precisava, ele era dissidente de uma outra igreja, né? Estava começando o ministério dele e ele precisava encher a igreja, né? Na cabeça dele. Então, ele estava naquele desespero. Ele estava usando qualquer artifício. Só pode ser isso, né? Porque de onde que um louco desse tirou... Não tem... Distorceu a Bíblia toda ali, tu viu? É, isso demonstra que, assim, a realidade política, social e cultural, ela... A realidade política, social e cultural, ela se adapta, não se adapta ao evangelho. E sim o evangelho se adapta à realidade social, política e cultural do local. Essa que é a realidade. Está adaptando o evangelho à situação... É, infelizmente, infelizmente, é o pragmatismo. É, usando os fins para justificar o meio. Então, eu vou encontrar um texto bíblico para poder atingir o meu propósito e dizer, encontrei base nas Escrituras. E o texto não está dizendo absolutamente nada a esse respeito. O texto de Hebreus está tratando que nós devemos deixar o pecado que se torna um peso para nós atingirmos o propósito e tendo como alvo a pessoa de Jesus Cristo. Não é estratégia de evangelismo. Não é estratégia. E outra coisa, a Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 4, que nós somos um dispenseiro dos mistérios de Deus e convém que o dispenseiro seja fiel. Fiel. Não quer dizer que ele seja uma pessoa atraente, mas seja fiel. Fiel a quê? A quem? Os princípios das Escrituras, fiel a Deus. Você não vai encontrar a base bíblica para estriptismo de Jesus. E de Jesus ainda? Ele levanta Jesus no meio do estômago. É estriptismo, a igreja. Não, fazer aqui um estriptismo onde... Não, de Jesus como se fosse Jesus que... Exatamente. Eu quero que vocês façam isso e tal, tal. Imagina uma pessoa querendo apresentar Jesus, deixando a sua glória, mostrando Jesus cheio de roupa e Jesus se tornando um ser humano. Aí Jesus ficando nu. Imagina, é complicado. Daqui a pouco estão inventando coisas aí que é difícil. Eu não me escandalizo mais com nada. A gente pode ver qualquer coisa hoje aí, daqui a pouco... O ser humano é capaz de tudo. Alguém já disse que daqui a pouco, se você vê um poste mijando no cachorro, já não é normal. Isso aí também, Val, só choca porque mexe com a moralidade. Porque, o que o Rafael falou, a gente vê, principalmente a internet trouxe isso para a gente, os celulares que você entra em qualquer lugar e grava, todo mundo é cinegrafista, os maiores absurdos dentro de celebrações ditas evangélicas, ditas cristãs. É cada coisa que inventam com a mesma finalidade, atrair o povo. Você tem que atrair de alguma forma. É o marketing. E aí, na igrejinha pequenininha lá, vai se usar vários artifícios. Você vê pessoas... Outro dia eu vi um vídeo, o cara vestido praticamente igual uma baiana, um vestidão branco, com um negócio na cabeça, pegando fogo e levando lá para fora. É religião. Então, são vários absurdos. Esse só choca porque mexe com a moralidade, ficar nu. Mas tem vários outros aí que estão passando desapercebido. A gente tem que se preocupar com a contextualização da nossa igreja, da palavra. Nem toda contextualização é bíblica. A gente vê os pastores querendo contextualizar, mas passando do limite. Tu vê o povo passando do limite. Porque assim, se ele fizer isso numa tribo indígena, que todo mundo anda pelado, tanto faz. Lá não vai nem fazer... Mas fazer isso no meio da... Porque na tribo indígena, tu vai evangelizar até você ter que... Para todo mundo se tornar um estranho. Sim. É porque a nossa cultura e a nossa consciência não cabem, né? Até um topless fino na praia do Rio de Janeiro é esquisito demais. Choca. Choca. Vai chocar. Em outros lugares é comum. Mas em outros lugares é normal. Eu fico preocupado um pouco com essa cultura pop. A igreja se tornar um tanto pop para poder atrair a multidão, se tornar uma igreja mais popular. Se adaptar. Não necessariamente a adaptação à popularidade. Quer dizer que a igreja é relevante. Uma grande diferença entre você ser relevante e você ser popular. Popular é uma coisa em que você alcança os olhos de todos. Mas não necessariamente que você é relevante para a comunidade que está ali. Esse perigo que já está falando da numerolatria, né? O povo preocupado achando que a aprovação de Deus é multidão. Isso é um perigo. O povo cai nessa tentação. Um exemplo disso aí... A gente tem um minutinho. Diga. Um exemplo disso aí é a questão de Noé. Imagine se Noé fosse julgar o ministério dele pela quantidade de pessoas que ele haveria de arrebatar. Só trouxe oito pessoas contando com ele. E se nós formos olhar por números... Pô, você olhar para Jonas. Jonas não queria ir. Foi pregar uma mensagem dura. E que ele almejava que todos fossem subvertidos pelo juízo de Deus. E a consequência da graça de Deus naquela pregação de juízo é que 120 pessoas de uma cidade que era nínive se converteu. Então, julgar pelo número é muito complicado. A fidelidade de Noé foi muito maior do que a de Jonas. É. Pastores, o papo foi bom, né? A notícia foi escandalosa, foi bobástica, né? Mas acredito que a gente conversou, foi um papo bacana. Você que está em casa, tenho certeza que foi muito, mas muitíssimo abençoado por esses pastores. E Deus abençoe. Terminamos o Antenados Notícia hoje. Até a próxima e um beijo grande. O que poderá te impedir Tua causa Ele vai defender Tua luta é dEle também O Senhor tem todo o poder Contra Ele não pode ninguém Lute, levante, avance, tente O Senhor está com você Prossiga e insista Sinta o poder de Deus te fazendo vencer Lute, levante, avance, tente O Senhor está com você Prossiga e insista Sinta o poder de Deus te fazendo vencer